Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Iniciamos mais um vídeo, pra quem não me conhece, eu sou a Thalia e atualmente eu vivo aqui em Portugal e o vídeo de hoje é mais um vlog, então já começa deixando o seu like, se inscrevendo, ativa o sininho, dá as notificações pra não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo toda semana aqui no canal e também, é claro, me sigam lá no Instagram que é Thalia Araújo 07, então é isso, vem comigo! E hoje é um dia mega ensolarado, eu estou aqui com o Felipe, se hidratem, gente! Não é? É bom, água é importante! É importante! Muito! E eu esqueço sempre de beber água, se eu não tenho uma garrafa eu esqueço. Ontem mesmo eu acho que eu esqueci de beber água. Mas enfim, estamos indo para Évora hoje, que é... quantos km mesmo? 200 km daqui e saímos agora mais ou menos umas 8 horas da manhã, quer dizer, 8h50, né? Porque alguém falou que ia às 8h... Eu falei que eu ia tentar, eu falei que eu... Ah, você ia tentar, ok! E agora já é 9h, né? Digamos assim... Enfim, mas estamos a caminho e vocês vão acompanhar e olha, o dia está lindo! Por enquanto está agradável, né? Mas daqui a pouco vai ferver! Paramos aqui no posto de gasolina para abastecer, o Felipe está lá a pagar e faltam 137 km para chegarmos ao nosso destino. O Felipe comprou aqui uma gordice. Eu vivo ensinando ele como deve se portar, que não pode comer essas coisas, mas enfim, né? Felizmente é assim. Ele comprou um Red Bull também. O Felipe pediu para mim ler quantos gramas tem isso daqui, vamos lá! De... Não, não é... É para ler o embalagem total, quanto pesa. Ah, quanto pesa? É, quanto pesa. Onde que eu acho esse trem? 40? 40 gramas? Peso total. Aqui, ó, por 40 gramas... É a porção. Você está lendo a tabela nutricional, né? Claro, eu sou nutricionista. 100 gramas? Não. Não, 100 gramas também é a tabela nutricional. Gente, veio com defeitos daqui. Estou aqui com o meu assessor. Gente, o que mais? Guia turístico? Guia turístico. É isso aí, gente? Nutricionista? Nutricionista. Não, você não quis ser nutricionista. Você se esqueceu? É. E olha, gente, estamos aqui indo gravar numa praça que tem ali. O Felipe vai me ajudar com as perguntas. É o vídeo respondendo os inscritos em comemoração aos 7 mil inscritos. Estamos indo numa praça que é bem bonita aqui em Évora. Olha só. Vamos lá. Qual conselho você dá pra quem quer vir, ir para Portugal? O conselho que eu dou é... Espera aí. Deixa eu ver que eu consegui. Não venha para Portugal. Espera, deixa eu pensar. Tá, enquanto você pensa eu vou pôr a florzinha aqui na frente aqui do céu. O que que eu vou falar pra essa pessoa? E aí, pomba? Qual conselho você dá? Entrevistar o pomba aqui, gente. Talvez ela. Vídeo pronto. Agora estou indo com o Felipe nessa igreja. É linda, gente. Demais. Vou tirar uma foto do Felipe. Como assim, Felipe? Não, eu tiro foto minha. Como eu não vou tirar foto sua? Você que falou pra mim tirar... Não, eu vou tirar uma foto dentro da igreja. De dentro da igreja. Não foto minha dentro da igreja. Eu achei que você ia tirar uma foto sua lá, confessando os pecados. Olha o tamanho dessa porta. Enorme. É a igreja de São Francisco. Olha isso. Uau! A igreja de São Francisco é um monumento nacional e fica situada aqui na Praça 1º de Maio, na freguesia de Évora. Ah, que pena. Nós queríamos entrar numa sala que tem ali, que é linda, mas não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas olha isso. O início da sua construção foi em 1470 e foi terminado em 1510. Segundo a tradição da igreja de São Francisco, foi sepultado Gil Vicente em 1536, que é considerado o pai do teatro português. Pausa para comer. Tudo isso deu 10 euros, duas colas e dois sandes. Sandes? Sandes? O Felipe está aqui hoje de gordice tomando Coca-Cola. Quer dizer, zero pode, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom, Felipe? Fui eu que fiz Foi Pois foi Pra duvidar, é pá Por isso que tá tão bom Agora estamos indo para o nosso próximo destino Já, já vocês vão ver Ai, gente, mas estou dizendo Está muito quente, tão normasso Gente do céu Eu tô derretendo, misericórdia Mas é isso, né? Verão chegou, agora aguenta Estamos aqui no continente de Évora Pra pegar água Espero que tenha gelada Mas eu não sei se tem E olha que belezinha, gente As malas pra viajar Que é a parte dos livros Vamos saciar a sede Chegamos ao nosso destino final Estamos aqui em Peniche Olha, gente, vamos subir essas escadas Já dá pra pisar na areia Vocês não tem noção Como essa areia é deliciosa Ai, gente, dá vontade de deitar nela E dormir De tão fofinha Apesar de já ser oito horas da noite Tem bastante gente até E vou mostrar lá pertinho do mar Pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Gente, consegui entrar na água Pedindo uma ajuda Pedindo uma ajuda Pra uma colega que eu fiz hoje Em português Ela me ajudou Vocês falam com medo Ai, gente Que delícia Que água maravilhosa E é isso, olha Agora são oito horas E eu toco a coisa O sol já vai se pôr Daqui a pouco, né? E é isso, gente Ai, é tão bom Pegar um dia E a praia Ai, que delícia Façam isso, gente Se vocês puderem Eu estou plena Linda, maravilhosa Né, gente Olha isso A situação da pessoa O importante é ser feliz E o vídeo vai ficar Ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado De mais um vlog Não esqueça De deixar o like Se inscrever Ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo E também me seguir lá No Instagram Que é Thalia Araújo07 Um grande beijo Fique com Deus Tchau Tchau